Vai E o veneno e a solidão Mudam de cor Na íntua amor Vai Recupera a paz Perdida e as ilusões Não espera virar vidas Tuas mãos Faz em fera Flor ferida E vai lutar Pro amor voltar Vai Faz de um corpo de mulher Estrada e sol Te faz amante Faz Teu peito errante Acreditar que amanheceu Vai Corpo inteiro mergulhar no teu amor E esse momento vai ser teu momento O mundo inteiro vai ser teu, 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 teu Vai 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 Abandona a morte em vida em que hoje estás Ah Lugar onde essa angústia se desfaz E o veneno e a solidão Mudam de cor Pai E este ano É que İ Praff� De ser por E Esse ano 사진 Tr Uno Ser Cada quarto Po p E aí